Fique agora com o contexto de hoje com o escritor Tarzan Leão. Olá, tudo bem com você? Há pessoas que agem sempre de forma intempestiva, ou seja, agem sem pensar. Não avaliam muito bem as consequências dos seus atos, de suas decisões, daquilo que elas dizem, por exemplo. E aí, às vezes, geram problemas muito sérios, difíceis, inclusive, de solucionar e se metem em grandes enrascadas. Ou faz compra de forma intempestiva também, sem pensar, se empolga e compra isso, compra aquilo. Depois que chega no dia do vencimento da fatura do cartão, ou das faturas dos cartões, porque muita gente tem mais de um, ficam, então, apavoradas com tanta conta para pagar, sem ter condições, se apertam e aí vão se endividando. Tudo isso por causa de decisão que tomou sem pensar, sem avaliar, sem colocar no papel tudo aquilo que pudesse acontecer. É importante a gente sempre ter uma visão de conjunto. Olhar o micro, ou seja, o minimamente pequeno, mas olhar também o máximo, o grande, ou seja, ter uma visão panorâmica. Avaliar sempre tudo. É muito importante. Quando você faz avaliação, você erra menos. É mais difícil de você cometer erros. Isso em tudo. Às vezes, uma simples frase que você coloca aí na sua rede social, seja no Twitter, ou mesmo num grupo de WhatsApp, você, sem pensar, respondeu alguém de forma intempestiva, às vezes, aquilo gera uma confusão enorme e poderia ter sido evitada se você tivesse pensado. Às vezes, sabe o que é que eu faço diante de situações assim? Dá aquela coceira no dedo, não dá para a gente responder. Eu respondo. Eu escrevo, leio, deixo um tempo ali, leio de novo, e o simples fato de escrever e de ler já, digamos assim, satisfaz aquele meu ímpeto, aquela vontade que eu tive de dar uma resposta à altura da provocação, e aí eu deleto antes de enviar, não depois que eu enviei. Eu faço isso antes. Faço muitas vezes isso. No Facebook, às vezes, naquelas discussões, eu escrevo, escrevo um tanto de coisa, mas antes de dar o enter, eu apago, porque aí eu já controlei minha emoção e resolvi comigo mesmo aquilo para não criar problema. Às vezes, a gente age de forma intempestiva e gera muita confusão por falta dessa visão do todo. É importante que você veja sempre o todo na sua vida. Na China antiga, o príncipe Wu queria invadir o reino de Shu, e ele já estava decidido a fazer isso. E chegou mesmo a dizer a algumas pessoas que nada o deteria, que não tinha ninguém que fizesse com que ele desistisse daquela ideia. Até que ele estava numa estrada e viu um homem, um senhor muito sábio, Wang Zemal, contando uma história. Naquela história, Wang Zemal dizia o seguinte, que um dia ele estava observando uma cigarra, que estava cantando assim, numa árvore, e aí um louva-a-deus foi se aproximando daquela cigarra para destruí-la, para se alimentar dela, claro. Só que o louva-a-deus não percebeu que, por trás dele, tinha um pardal também já preparado para pegar esse louva-a-deus. Só que o pardal não sabia que no chão tinha um menino com um estilingue, que estava só esperando o pardal se distrair quando pegasse o louva-a-deus, para atirar no pardal e matar. Moral da história? Depois que aquele príncipe ouviu aquela história daquele sábio, ele refletiu e pensou nas consequências daquela sua ação em invadir o reino de Shu, que poderia trazer problemas muito sérios para o seu reino e colocar em risco a sua própria coroa. E ele, então, desistiu daquela ação desastrosa. Você também toma decisões intempestivas ou costuma avaliar de todos os ângulos? Pense nisso. Shalom. Até semana que vem, se Deus quiser.